Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1685 de hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2011, vamos ao manchete. Após crise, Celso Amorim assume defesa. Revisão do teto para 117 mil segurados aposentados, saiba antes o valor de seu aumento. Modelo implanta o chip de tesão, você vai saber a respeito da Renata Manhã, que inclusive foi a primeira eliminada de a fazenda. No guia show e lazer de o dia, guia para curtir a noite com o Ronaldinho, gaúcho, né? Na página 23 do dia, veja as propostas que mudam os salários dos professores estaduais. Sem remédios nem fraldas nas farmácias populares no Rio. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Ofuxico. E o centro da coleção de Ciclopédia Disney está na página 43 do dia. Turma animada, começa o domingo, juntando 300 pagando 15 reais, e você receberá um chaveiro e um brinde do seu personagem preferido. E o Jornal André Mourinho começa agora. Esta é a sua notícia, você vai saber o ano mais do Jornal André Mourinho, que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Reforma no hospício. Um dia no hospício havia muitos loucos ajudando a reformar o manicômio. Mas havia 1 centavos só reparando na obra. Daí o médico chega ao louco e pergunta. Você não vai ajudar? E o louco responde. Senhor, eu também não sou tão louco assim. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Revisão do teto para 117 mil segurados. Aposentado, saiba antes o valor do seu aumento. Quantia corrigida que será paga pelo INSS está disponível dia 25. Veja na página 18 do dia como fazer para conseguir benefício. O pagamento começa a sair em 1º de setembro. Após crise, Celso Amorim assume defesa. Presidenta Dilma Rousseff decidiu pela demissão de Nelson Jubim do Ministério. Sem remédios nem fraldas nas farmácias populares do Rio. Blitz do dia flagra carência em 5 locais do programa estadual. Na página 23 do dia, veja as propostas que mudam os salários dos professores estaduais. Foram apresentadas 54 emendas ao projeto enviado pelo governador Sérgio Cabrofilho. A maioria pede aumento de 26% e antecipação do Nova Escola. Nas páginas 32 e 37 na sessão do ataque, sem Fred, que pediu para não jogar. Flu bate o Inter, 2 a 0. Aí, o Rogério Senna fez gol, viu? Na vitória de São Paulo sobre o Bahia, 3 a 0. É. No Guia Show e Lazer do dia, guia para curtir a noite com o Rolaldinho. É o bonde do R10 sem freio. Artilheiro consegue ser bom em campo e marcar golaços na noite carioca. Conheça as boates que ele frequenta, os pagodes e as churrascaias e parta para a diversão. Detalhe na capa do Guia Show e Lazer. Ou dentro do Guia Show e Lazer. Modelo implanta o chip do tesão. Renata Banhar conta que usa cápsula sobre a pele com hormônio testosterona para ficar afim de sexo. Detalhe na página 29 de um dia. Essa Renata Banhar é muito gata, viu? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Mulher Filé faz queixa na delegacia por ser acusada de elitização infantil. A canteira de funk procurou a delegacia para depor contra um jornalista que a acusou de insular uma criança a dançar como se fosse uma cena de sexo. E Anne de Simone e a mulher filé foi até a DCAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, na zona central do Rio de Janeiro, ontem, quinta-feira, dia 4. A franqueira foi fazer um boletim de ocorrência contra um jornalista que fez uma acusação sobre ela em sua coluna de jornal. Segundo a assessoria da cantora de funk, a nota publicada no jornal Carioca diz que uma criança de 5 anos subiu ao palco de Anne para dançar imitando uma transa e cantar um reforço sobre o sexo oral. Ela está em casa, em estado de choque e chorando muito pela covardia de um jornalista que percebe franqueiros. A filé gosta muito de criança e o show que ela fez na quadra da escola de São Bernardo da Seja e Caia Paguá foi para a família, explica o assessor. A cantora que sacotada para ser uma rainha de bateria da escola em 2012 estava no local com seus sobrinhos e enteados quando o fato aconteceu, segundo conta-se o assessor. A filé ficou indignada com a total falta de respeito de um jornalista que lança uma coisa dessas sem foto e prova do que ele está falando só por não gostar de funk. Realmente é digno de pena. Aliás, eu conheci a mulher filé, Anne de Simone, recentemente no shopping Carioca, no Carioca Shopping, é verdade, no Carioca Shopping, aqui pertinho, lá em Vicente Carvalho. E eu cheguei a tirar uma foto com ela, viu? Gostei de ter estado com ela, viu? Ela estava acompanhada do irmão dela, que é novinho e tal. Essa Anne de Simone é muito simpática, viu? Adorei, viu? Mulher filé, beijo bem gostoso para você. E agora, a última do jornal André Amorim. A última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Lá em Itu, é, em São Paulo. Um amigo e a irmã de François foram recebê-lo na saída da Fazenda. Vale ressaltar que, mais uma vez, a enquete de Fuxico bateu com o resultado obtido com os nossos espectadores. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1685 de hoje. Sexta-feira, 5 de agosto de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. 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 Fui.